1. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 dizem assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Gente, que poderoso, que maravilhoso esse texto da palavra de Deus. Vai totalmente contra o que muitos de nós têm vivido nos dias de hoje. A falta da paz e a ansiedade. Nós vivemos ansiosos, ansiosos pelo dia de amanhã, ansiosos pelas coisas que não acontecem ou que estão acontecendo. Mas sabe de uma coisa? Deus está sempre presente. Nós que nos esquecemos desse detalhe. Não fique ansioso, então. Eu não devo ficar ansioso, pois a ansiedade vem de uma falta de confiança em Deus, exagerada, que causa temores e incertezas com relação ao dia de amanhã. E nós não temos acesso ao amanhã. Mas Deus, o nosso Deus tem. Por isso que essa palavra é poderosa e ela fala, olha, não fiquem ansiosos. Ao invés disso, orem, peçam a Deus. Por quê? Porque Deus tem todo o poder. Deus poderá socorrer. É a mensagem que precisamos ouvir. Quando ficamos presos no nosso passado, nós corremos o risco de ficar depressivos. Por outro lado, quando nós ficamos tão ansiosos, exageradamente ansiosos, que é diferente de ter expectativa, também é um malefício. Porque isso pode causar também doenças na nossa alma e até no nosso físico. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que confiar na soberania, no poder de Deus. E isso vai nos trazer esperança. Para que não fiquemos preocupados, mas confiemos em Deus. E em confiar em Deus, ao confiarmos em Deus, vamos experimentar a paz que excede todo entendimento e que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que poderoso isso. Então, orar a Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, traz paz. Paz que excede entendimento. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para você nesse dia. Que todas as preocupações e ansiedades deem espaço para a paz que excede todo entendimento. Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, traga o coração desta pessoa que me assiste e me ouve e ao meu coração este fato glorioso e poderoso. A tua paz. Que virá, ó Deus, de confiarmos em ti totalmente. E o Senhor nos dará essa paz poderosa, maravilhosa. Menos ansiedade, mais confiança em ti. Em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Deixa um comentário aqui embaixo. Compartilhe com um amigo. Até amanhã! E aí E aí E aí